Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, programa Conversando sobre a mediunidade. Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós, uma vez mais, conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e, como a gente fala sempre, o objetivo do programa é conversar sobre coisas da vida. E coisas da vida são coisas da vida, né? São situações que acontecem com todos nós, o que podem acontecer. A gente, às vezes, não pensa e, muitas vezes, a gente não vê a doutrina espírita como um elemento eficaz de instrumentalização para as nossas questões. Hoje, a gente está com uma amiga muito querida. A gente chama de Sida, né? Porque não há como, mas ela vai falar o nomezinho dela bonitinho. Vamos lá. Oi, meu nome é Maria Aparecida. Bem, Maria Aparecida, você... O Sida, você faz o quê aqui no CELD? Leandrini. É, eu estou aqui no CELD desde 90, mais ou menos, né? Foi a primeira casa espírita que você chegou? Sim, foi a primeira casa espírita e, curiosamente, eu vim através de uma amiga que hoje não está mais aqui. Que interessante, né? E fiz os cursos, né? E hoje eu sou médium dessa abençoada casa. Eu atuo no encontro de mediunidade, que é um encontro que é importante, né? Para a gente entender essa nossa vida de médium. E trabalha no atendimento espiritual e os espaços do salão. Tá bom, Círia. Então, você veio, né? Conheceu a doutrina espírita. Muito interessante, gente. É assim, são pessoas diferentes, né? Falamos na terça-feira, última, com o Jorge, lá do Humildade e Amor. Temos uma que foi na terça-feira passada com o Paulo. E agora, hoje, estamos com a nossa Sida aqui na quinta-feira. As pessoas não tiveram contato, até porque são de casas diferentes. Mas vocês observam que tem uma linha que vai perpassando, que é chegar à casa espírita por alguém e estudarem. Isso é para a gente começar a meditar, porque nós temos, é assim, um grupo de médiums extremamente ansiosos pelo fenômeno. E isso tem causado, em nossas casas espíritas, inclusive aqui no CELD, determinados desconfortos. Porque parece até, e no outro dia alguém falou assim, isso parece até um processo de inquisição, um processo de exigência. Mas a gente começa a conversar com médiums, e vocês sabem, né, que no programa, a gente tem buscado situações específicas já que a doutrina espírita, ela vai penetrando nos membros do coração humano. E todas as pessoas que nós temos conversado, você viu no programa passado o Paulo, lá do lado do Frei Luiz, que saiu de um câncer, que pegou, vamos dizer assim, diagnosticou o câncer, ele já trabalhando na casa. Ele falando da mudança de paradigma, tudo isso, e falando que no período que ele não podia vir à casa, ele assistia reuniões em casa, então, onde você era a doutrina. Então, a gente está começando a perceber que antes do exercício da mediunidade, é importantíssimo que a gente tenha a base do conhecimento doutrinário. E a nossa Cida, né, é uma amiga muito especial, porque nós temos um amigo especial. É assim, esse programa nosso, hoje, é permeado de emoção, né? Emoções diferenciadas, mas emoções de amor. Porque nós temos um amigo muito especial, o nosso geninho, o nosso Eugênio. O que foi o Eugênio pra você e o que é ele pra você? Ah, o Eugênio foi uma pessoa muito querida, uma pessoa muito importante na minha vida, né? Uma pessoa muito carinhosa, muito... Nossa, é complicado a gente falar, porque depois que a pessoa desencarna, tem aquela coisa assim, né? Ah, você está endeusando a pessoa. Mas quem conheceu o Eugênio aqui nessa casa, sabe o quanto que ele era afetivo, amoroso com as pessoas. Então, assim, Eugênio será sempre, na minha vida, uma pessoa muito especial. E qual era a sua relação com ele? Ele era meu companheiro. Ah, olha só, a gente, então, não é? Aí são duas emoções, né? Porque Cida é casada com Eugênio, né? E eu, assim, fazendo parte, conheci, graças a Deus, através do encontro de Jesus. Inclusive, até hoje, Cida, não sei se você sabe disso, teve um momento, ele sempre trabalhou muito com informática, muito bem. Foi uma das pessoas que, depois de Gabina, né? Ele veio e completou aquele espaço, porque, assim, no encontro de Jesus, e a Fatinha, a Fátima Ventura deve estar escutando o nosso programa, a gente é meio atrapalhadinho. A gente tem ideia, mas a gente ainda escreve no papel, sabe? Agora mesmo, amanhã, e o programa está sendo gravado na sexta-feira, amanhã, sábado, tem reunião do encontro. E os objetivos do encontro, que a gente vai discutir, foram passados através de lápis e fotografando. Então, a gente não é nada bom em informática. E Eugênio, maravilhoso, mas também ele foi professor de informática. Então, ele tem, assim, um carinho em explicar, em fazer, e numa característica muito interessante, sem passar a ideia que está fazendo o favor. Isso aí era uma característica muito boa. Então, em determinado momento, a minha máquina, que foi uma máquina aqui, um computador, né? Que a gente até ganhou, num determinado momento da vida profissional, ele foi ficando velho, o windowvista, ficando velho. E aí, muito lento, ele falou assim, pode deixar que eu vou formatar tudo. Mas ele pegou um pendrive e guardou tudo que estava ali. E até hoje, eu tenho um pendrive. E é engraçado que tem, assim, a pasta C do Eugênio, que eu guardei com carinho, mostrando o carinho desse companheiro. E aí, eu queria saber, assim, que você falasse, é claro que vocês já deduziram, Eugênio é espírita. Eugênio é espírita. Então, ele chega aqui na casa como, hein? É, nós nos conhecemos, na época, ele ainda não tinha adentrado a doutrina espírita, embora ele, assim, sempre tivesse umas intuições, algumas coisas, né? E quando a gente começou a conviver, eu fazendo o culto do lar, né? Toda semana eu fazia. E ele começou a me acompanhar, e ele ficou muito interessado pela doutrina, né? A ponto de ingressar na casa, nos estudos, e abraçar a causa com muito amor, com muito carinho. Mergulhando de cabeça, que é a característica, né? Do nosso Eugênio. Então, ele começa, né? Assim, a entrar nesse trabalho, né? Ele tinha essa especialização com jovem, talvez a gente tivesse até botado na juventude, mas a gente acabou colocando até, fazendo parte da coordenação do trabalho de encontro, dada a facilidade em organização dentro de uma fidelidade. Porque a gente, muitas vezes, encontra em algumas pessoas que têm um sucesso profissional, competência profissional, assim, elas se propõem a colaborar desde que seja o seu projeto. Gente, isso em casa espírita. E em tarefa mediúnica, é algo muito sério. Porque aí eu quero fazer o trabalho, mas do jeito que eu já sei. E ele, né, vem naquele esforço todo para se adequar às diretrizes da casa, inclusive dentro da disciplina do trabalho mediúnico, não é, Seda? Isso, exatamente. Ele também, né, depois dos estudos, né, fez os cursos que a casa oferece, né, para a gente ingressar nos trabalhos privativos. E ficou médium, né? Era médium, né? E aí, durante todo o tempo, depois que ele conheceu a doutrina, né, por essa via, ele sempre abraçou com muito carinho a causa do espírita. E se dedicou, não é? Observa, embora fosse alguém que trabalhasse na área técnica, né, que é uma área, às vezes, até um tanto dura, mas eu lembro que, na desobsessão, no atendimento espiritual, né, ele se emocionava muito. Ele chegou a trabalhar com a nossa Marcinha Gomes, que foi alguém que já fez, já deu uma entrevista aqui para a gente, né, e ele se emocionava muito na problemática dos espíritos. Inclusive, ele tem uma expressão que eu até hoje uso, que é uma aula viva. Então, é uma oportunidade da renovação. Bem, então, a gente está, assim, vendo, né, o que é se chegar à casa espírita, o que é o culto do evangelho no lar, e os companheiros que quiserem observar, nós temos uma entrevista da nossa Leonidia, também, que ela falou a uma trabalhadora de todo sempre, uma quase fundadora aqui do Leão Deni, que até hoje trabalha, e a gente pensa assim, o que é que vai se perguntar a Leonidia sobre mediunidade? E eu deixei livre, sabe, Cida, na entrevista, e você quer falar sobre o quê? Ela sobre o culto do evangelho no lar. e ela nos deu um banho, porque, às vezes, porque eu sou médium, eu acho que eu não preciso disso, isso é para o pessoal fraquinho, né, é para quem está chegando no centro, tudo isso. E a gente vê uma médium com quase 80 anos de atividade mediúnica, sem falhar uma semana sequer no culto do evangelho no lar e oferecendo até, assim, essas vibrações para quem chega. E você falou no culto do evangelho no lar que, vamos dizer assim, entre aspas, o elemento de sedução para o nosso Eugênio para a doutrina espírita, não é? Que foi algo, assim, muito importante. Então, a gente começa a ver aí o objetivo da família, da vida em família e a espiritualidade atuando na família, não é, Cida? É, exatamente, Deusa. Eu acho que a gente traz um pouco essas coisas na gente, como era o caso do Eugênio, porque quando ele começa a conhecer o evangelho através do culto do lar, ele dizia para mim que aquilo já era conhecido dele, era alguma coisa que já estava nele, não soou estranho, não é? Então, veja que o caminho que os espíritos vão levando a gente, não é? Até a gente encontrar exatamente um elemento, aquilo que estava faltando na vida da gente, não é? Que é conhecer essas leis da vida, não é? Eu acho que a mediunidade, a doutrina espírita, mostra isso para a gente de uma maneira muito patente. E aí, você vai enxergar isso, assim, prescindindo do fenômeno, que eu tenho certeza, eu conheço você, no culto do Evangelho no Lar, não tinha manifestação mediúnica, não tinha falar de vida passada, nada disso, tinha, Cida? Não, de maneira nenhuma. A gente aprendeu, estudando nessa casa, que o fenômeno mediúnico, ele tem, antecede a isso, uma causa que é fundamental, que é a imortalidade da alma, que a gente ainda, embora médio, lida com espíritos o tempo todo, mas a gente ainda traz uma incerteza na vida da gente, daí os problemas da vida nos afligirem tanto. Então, a mediunidade é justamente isso, não é? provar para a humanidade que os espíritos existem e que eles podem se comunicar. O fenômeno nada mais é do que isso. E aí, diante dessa imortalidade, o que a gente vai fazer com a nossa vida visando o nosso futuro como espíritos imortais? Isso é o fundamental. Então, esse pensamento é essa questão que o estudo vai trazendo. Observa só. No culto do Evangelho no Lar, aparentemente nada. Aparentemente alguém senta e sentou, mas quando a gente começa a pensar como espírito imortal, é o pensar espírita, a gente vai vendo essa forma de influenciação sutil acontecendo. Então, a gente não ignora os espíritos mesmo sem a manifestação ostensiva, não é? Bem, a gente nesse momento tem que parar um pouquinho para falar para você ouvinte que está chegando, que nós estamos na nossa Rádio Rio de Janeiro, conversando sobre a mediunidade e hoje entrevistando a nossa Cida, que ela já vai começar a falar para a gente, né? O que é a questão da doença e da desencarnação de uma criatura amada do coração, de um companheiro de todos sempre. Bom, gente, todo mundo sabe que não é nada fácil, né? Embora a gente creia firmemente na imortalidade da alma, se separar de um ente querido é uma situação muito difícil, né? Então, quando a gente olha para trás e vê por tudo que a gente passou durante a doença, durante o desencarne, a gente vê a ajuda dos amigos, dos benfeitores espirituais, não só dos benfeitores, mas dos amigos da casa também. como foi importante a gente ter a certeza de tudo isso que a doutrina espírita traz para a gente. Isso é fundamental. E aí a gente acompanhou um tanto, né? É assim, ele internado no hospital, ele recebia a visita fraterna, não é? Com passes, não é? Isso, recebia. Casa, iam lá, os médios daqui, os amigos, e recebiam, se deixasse, era quase todos os dias. Sempre com visita, sempre com muito carinho, a casa sempre muito preocupada, né? Com a situação, né? Então, a gente está vendo aqui, olha só, nós já tivemos a entrevista com a Letícia, que falou sobre a visita fraterna, a importância, e agora você, Cida, está falando de um outro hábito, que é um hábito, é um trabalho de educação, que muitos médios acham que não tem que ter. Eu não vou ao hospital, eu não vou ao enterro, porque a minha sensibilidade não deixa, eu passo mal. E agora, nas redes sociais, eu peço desculpas, eu tenho batido muito nisso, a gente coloca a mãozinha, a gente coloca a luzinha, e fala assim, ah, os espíritos vão proteger, continuemos a orar, a falange está ali, e eu gostaria de você falar, nesse momento, em que médios e amigos da casa foram, para a visita, para o passe, isso foi importante para ele, para vocês, para a família? Fundamental, eu posso resumir nessas palavras, porque todos nós sabemos que quando a gente chega no ambiente da casa espírita, a gente se renova, a gente vem lá de fora, às vezes, a superba, a gente se renova. E lá no hospital, com toda a ambiência que todo mundo deve conhecer, quando a gente recebia a visita de um amigo, trazendo junto com eles, essa força, essa vibração da nossa casa, nossa, era a nossa casa que estava lá junto de nós. E eu tenho certeza absoluta que ele, nossa, ele ficava muito feliz, e eu, como acompanhante, obviamente, da mesma maneira, usufruía desses benefícios, muito, muito importante. Bem, querida, e aí após, ele desencarna, após a desencarnação, como é que foi a casa espírita e como é que foi você como médium? Você conseguiu continuar trabalhando na mediunidade ou você teve que ter uma grande licença? Não, eu não conseguiria ficar com a grande licença. Eu vou dizer para vocês que quando ele desencarna, a gente frequentava o centro juntos, e a primeira vez que eu vim, eu fiquei, aí eu vou chorar. Eu sentei na estação do trem e fiquei muito, 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 muito mexida, mas eu falei, Cida, se você não for agora, você não vai mais. Pensando nessas coisas e vim, vim chorando, mas vim. E, nossa, eu não posso quantificar para vocês o quanto isso foi importante e o quanto está sendo importante. essa transição, o quanto isso me fortalece, cada dia mais as certezas. Não tem como, não teria como, eu não sei, a gente não pode dizer que a doutrina espírita é a única que dá esse apoio para as pessoas, mas, para mim, eu não saberia dizer para vocês o que teria sido de mim se não fosse a doutrina espírita com os esclarecimentos e as certezas que ela me traz. E aí, nesse momento, a gente sabe que tem diretores de trabalho mediúnico nos ouvindo, a gente sabe que tem médios nos ouvindo, e, às vezes, até dirigentes de casa espírita em que a criatura, num evento desse, fala assim, não, fulano vai ter que se equilibrar para depois voltar à tarefa mediúnica. a gente, aqui no Leão Deni, e pelo aprendizado da doutrina, a gente sabe que eu só vou conseguir equilíbrio numa ambiência fluidicamente equilibrada, não é? Vamos perceber que, num evento como esse, a gente acompanhou e tudo, porque, de repente, você está conversando com a pessoa e, de repente, você é descoberto uma doença e, em pouco tempo, a pessoa desencarna. então, é um evento traumático, é. É um choque, claro que é um choque. E aí, quando você fala, Cida, que fora da casa espírita, você receberia o quê? Não é por maldade, mas você captaria o choque das pessoas, porque todos nós ficamos muito mexidos. A casa espírita toda ficou muito mexida até hoje, né? Quando ainda pouco a gente ia começar a gravar assim, aí eu vou chorar, eu faço eu também, porque a gente fica mexido mesmo. Mas, observa, a gente aqui está mexido com Jesus. A gente está mexido com esses amigos, né? Que têm a compreensão. Lá fora, a gente vai ver as pessoas mexidas também, amigas, mas num sentimento de revolta, que é muito comum nessas desencarnações repentinas. E aí, você está sofrido e você é acolhido por um coração revoltado como médium, que tipo de vibração você vai acolher e você vai ficar, não é? É, Deus, é verdade, né? É uma frase que está muito assim, né? Que Deus não é pobre de recursos, absolutamente, né? mas a gente como médium, é a sustentação. Quando você olha para trás, você nem sabe exatamente como é que você aguentou passar por determinadas coisas. Você não sabe, você não consegue avaliar, você olha para trás e fala, nossa, como é que eu suportei isso, né? E, no entanto, você passou por isso tudo, na certeza de que estava sendo apoiada, na certeza de que estava sendo, que muitas pessoas estavam vibrando por você e que os bem feitores estavam junto de você. Então, isso não tem preço. Isso não tem preço, né? Você desenvolver essa certeza, essa confiança, né? Nos dirigentes espirituais da casa, nas pessoas, amigas, isso não tem preço, é fundamental. Porque, às vezes, Ocida, a gente acha que apoiar é a mim malhar o desespero. é a mim malhar o choque. Não, fulano, você não está bem, né? Então, não vem, não. Quando, na verdade, a gente está caminhando na contramão da consolação da doutrina, né? Certa feita, e aí eu até compartilho isso com você, com os amigos da rádio, em que eu estava passando por um momento assim de dor mesmo, né? E vocês sabem que eu também devolvi um filho para a vida espiritual. E, numa das escritas na psicografia, o companheiro Espírito Vitor falou assim, né? Permaneça firme no trabalho, pois é aí que nós poderemos encontrá-la facilmente. E essa expressão foi perfeita. Por quê? Porque a gente vive num mar de fluidos. É quase impossível você falar assim, não, mas aonde eu estiver, eu estou sintonizada. A coisa mais fácil é perder a sintonia. E aquelas expressões assim, como é que pode o fulano é tão bom? Como é que pode o fulano é tão trabalhador? Por que aconteceu com o fulano e não com o ciclano? Isso aí faz parte do dia a dia, né? De quem tem a visão materialista da vida. É muito comum, a gente não está criticando, nem está só, mas a pessoa está falando de acordo com os valores que ela me alhou diante da existência. Então, quando a gente procura os nossos pares, e às vezes até os pares encarnados não são tão legais, não, porque eles choram junto com a gente. Eu lembro, Cida, eu peço até desculpa, que a primeira vez que eu abracei você, a gente chorou junto, né? Mas foi um coração com o outro, mas você tinha certeza que o choro da deusa, no choro da deusa, não havia um pingo de revolta. Havia só a saudade que a gente sente, né? Enquanto você, muitas vezes, com outras pessoas, no choro, há inconformação. É, deusa, é uma questão fundamental, tal, né? Essa revolta que às vezes a gente desenvolve contra Deus, né? Como a deusa falou, por que comigo? Por que com ele, né? E eu acho que, aí eu vou falar sempre da doutrina espírita, porque eu que conheço é a que me preenche. A doutrina me ensinou, e quando Eugênio, né? Fica doente e desencarna, eu não tive nenhuma revolta contra Deus. Eu consigo agradecer a Deus hoje por tudo, né? A gente quer ver o outro doente? Claro que não. Quer outro desencarnado? Claro que não. Mas a maneira como foi, a maneira como ele ficou, eu percebendo, né? Todo o apoio que ele estava recebendo. Então, assim, eu agradeço a Deus pela maneira como foi o desencarne dele. Eu tenho essa gratidão a Deus e aos amigos aqui que o receberam, né? Então, meus amigos, é essa a proposta do conversão sobre a mediunidade. Hoje, a gente teve um programa emocionado, emocionante, né? Porque falamos de um amigo comum com relacionamentos diferentes, mas quando temos um grande irmão nosso, a quem nós mandamos o nosso abraço, o nosso carinho, mas é sempre o valor da doutrina espírita para o médium. Muito obrigada, Cida, que o Senhor Jesus possa continuar preenchendo o seu coração de profundo amor. E para os ouvintes, até o próximo programa que estaremos juntos conversando sobre a mediunidade. Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Fundação Fim 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 Fim